o bom dia aí o YouTube beleza ao JD com mais um vídeo especial para você e quer aprender continue assistindo o vídeo do JD porque quem assiste o JD e aprende é você e hoje eu vou te mostrar aqui ó te dar umas dicas bem interessante para você que está pensando em remover a parede da sua casa sei lá ampliar a sua cozinha e quer tirar uma parede para no meio de poder ampliar mais então aquilo acontecendo aqui é a situação e eu vou te dar as dicas bem importante o que você deve fazer antes de der manchar uma parede não é simplesmente pegar meter uma reta na parede e demore ela tirar do lugar não você tem que fazer bastante observação geralmente vamos fazendo isso quando a gente faz retirada na parede a gente não sabe como é que está a posição da lajota né dos trilhos ou seja os palitos em cima da parede olha só vou te mostrar aqui a situação então nesse caso tem que ser verificado se a lajota como é que a serviço está em cima da parede se ela tiver apoiando o peso em cima da parede aqui da parede e apoiando o peso em cima da parede você tem que fazer uma viga né externa é cavando todos os trilhos achando toda a carga dos palitos e fazer uma viga interna externa para poder segurar o peso da laje para poder tirar a parede não a laje vai descer então você tem que verificar isso eu vou te mostrar aí você vai ver o que foi feito lá em cima da laje eu tirei todo o peso de cima da laje meti uma prancha tirei todo o peso de cima da laje aonde estava descarregando o peso da laje do telhado em cima da laje então eu tirei esse peso da laje para poder tirar o peso da parede para poder eu demolir a parede vou te mostrar aí você vai ver os primeiros passos tem que ser feito antes de você meter a marreta na sua parede vamos lá tá vendo só essa parede aqui é a que eu vou demolir vou tirar ela aqui ó eu vou tirar essa parede aqui ó essa vai ser retirada então quer que eu tenho que ver essa casa foi eu que fiz então eu já sei como tá a posição dos palitos ou seja da laje da celiça você pode ver aqui na laje ó tá vendo essas marcas aqui ó ó uma marca duas aqui é onde o reboque ficou mais fino e onde tá o palito é outra aqui tá vendo então os palitos tá tudo de assim então se os palitos tá de assim a parede tá sem muito peso da laje de cima dela tem peso tem por causa do telhado mas tá sem o peso não tá totalmente aqui agora se os palitos tivesse ao contrário assim ó os palitos tivesse assim aí teria uma viga estaria descarregando o peso totalmente na parede então aí você teria que fazer uma viga aérea né a viga invertida que nem eu te expliquei no começo do vídeo mas aqui nesse caso não precisa agora você vai ver o que foi que eu fiz lá em cima tirando o peso da laje para poder tirar aquela qualidade de baixo do cesil olha aí ó cesil tem foi isso aqui ó você sobe isso no telhado se tiver alguma descarrega descarregando o peso do telhado em cima da laje você pega nesse caso aqui ó você mete uma uma teça zinha tá vendo uma bigotinha depende do peso de aí e ela atravessa ela da parede e a outra tá vendo e descarrega o peso em cima dela porque o peso tava aqui ó pessoal aqui nessa daqui ó tá vendo essa mão na primeira na frente então descarrega a gente na laje aonde tá para ele lá embaixo qual ser tirado então botei outra tecinha lá a bigotinha e descarrega o peso aí ó tá vendo a mão de força lá descarrega o peso em cima dela então peso na laje não tem mais que daqui tá solta ó aqui ó ó tá vendo ó tá soltão o peso aí ó tá solta o peso tá lá em cima da dessa pranchinha aí ó aonde tá descarregando o peso do telhado em cima dela tá suspensa tá na laje agora sim eu posso tirar lá de baixo que não tem perigo nenhum é isso aí você viu a confira em cima descarregueu o peso tirou o peso da laje joguinho na na pranchinha e aqui essa parede agora tá sem peso mas entenda não peso do telhado tem um peso da laje tá em calçada nela mas o peso da laje que você viu aí que tava em cima da laje em cima daquela mão de força que tava descarregando o peso na laje porque tá em cima da parede então foi tirado aquele peso e lá que a prancha tá suspensa então tá show de bola eu posso fazer aqui posso demanchar mas nesse caso se eu não soubesse que essa laje que esses palitos ficaria nessa posição né paralelo com a parede aí eu teria que descascar verão ali ó descascaria verão na parede ali na laje e via comentava o palito aí se o palito tivesse assim jogando um peso na laje aí eu teria que fazer a viga que nem foi explicado aí mas nesse caso não precisa e vamos demolir depois de pronto eu te mostrei como montar ó ampliação que vai ser feita aqui tá vendo olha só isso aqui é uma cozinha que vai virar aí uma cozinha goimê né uma cozinha bem chique no último ó tudo novinho mas tem que reformar outra dica também ó cobrir o piso forrar para não danificar se o piso que não vai ser trocado ele olá já verifiquei tá vendo só você tem que fazer isso aí ó quando você tem certeza você faz isso tá vendo o sentido da lajota olha lá ela tá os palitos tá nesse sentido assim você tem que fazer isso aí ó quando você não sabe ou quando é a reforma quando não foi você que fez a laje né então agora vamos demolir olha só desse lado da antedor né ó tudo novinho já começamos a demolir comecei aqui pela parte de baixo talvez tá mais fácil de mais rápido demolir então você não pode tirar tudo de baixo tirar tudo de baixo não você tem que ir tirando assim e subindo para cima não esqueça de tirar tudo de proteção não esqueça de usar o zentro de proteção tá vendo aí ó eu quero aproveitar também pedir para vocês aí que são inscritos deixe na descrição do vídeo vai ter um link no canal nota 10 que é inspira arquitetura é a Jaqueline ela é arquiteta e se você se inscrever lá dá um joinha para o jd que indicou e com certeza qualquer dúvida você tiver sobre construção ela vai estar apta para te responder ela está capacitada porque é uma arquiteta então ela tem mais experiência né na parte de projeto de construção o meu negócio executar a obra feita né através de um projeto então passa lá se inscreva e fala para o jd que indicou que você vai ter né bastante experiência a ganhar com ela beleza é isso aí rapaziada você se inscreva no canal aí da nossa amiga aí do youtube que é o canal inspira arquitetura que é da nossa amiga Jaqueline passa lá se inscreva e para o jd que indicou com certeza ela vai saber tirar todas as suas dúvidas valeu e continue assistindo o vídeo tá vendo aí ó já concluímos já a retirada da parede você tá vendo aí ó onde era ó já arrancamos já os pisos que tinham de arrancar já já tiramos ele também quer levar um painel ali em cima da do fogão né então já tiramos já fizemos remoção aí de tudo que era para ser removido ó ela tinha uma faixa ali né de flor e aqui ó removemos também poder passar ali os conduítes ali né fazer montagem aí tudo direitinho valeu eu vou ficando por aqui vocês vão ficando por aí continue assistindo nossos vídeos e um forte abraço né e agora vai dar 6 horas já e é quase 6 horas e eu tô aqui todo sujo suado agora estamos acabando de fazer aí né remoção aí né a sujeira pequena vamos lavar isso aqui agora porque né e é isso aí valeu forte abraço e fui e aí